Música Cercada pela Mata Atlântica da Serra do Mar, a Vila de Paranapiacaba, em Santo André, no ABC Paulista, é uma preciosidade. Tombada pelo patrimônio histórico e arquitetônico dos governos federal, estadual e municipal, é testemunha dos tempos áureos da ferrovia inglesa São Paulo Railway, que no século XIX, transportava café do interior paulista para o Porto de Santos. Ao lado da vila, e a pouco menos de 50 quilômetros da capital paulista, fica o Parque Municipal das Nascentes de Paranapiacaba. A cada ano, cerca de 12 mil visitantes aproveitam o som relaxante da água corrente, que toma conta de quase toda a área. Criado em 2003 para proteger as nascentes do Rio Grande, principal formador da Billings, é um bom cenário para falar sobre a importância de conservar a água. Essa área aqui, por ter sido reservada como manancial para abastecimento de água da vila e das máquinas a vapor aqui de Paranapiacaba, e o relevo um pouco acidentado, fez com que mantivesse uma área de floresta bem próxima do que seria a original, antes da ocupação aqui da região. Resultado do trabalho desenvolvido durante um ano por biólogos, geógrafos e geólogos, entre outros técnicos do Instituto Ecos Brasil, o parque tem agora um plano de manejo pronto para ser implantado. O plano de manejo é o projeto que define o conjunto de normas que será utilizado para fazer a gestão da unidade de conservação. No caso aqui, a gente está falando do parque. Cada unidade de conservação tem que ter esse plano, que leva em consideração as características de cada área para definir para que ela será utilizada. O objetivo é a conservação da biodiversidade, ou seja, da fauna e da flora. Entender como a gente pode proceder com segurança, visitação pública, melhorar, otimizar áreas que a gente não conhecia direito, a gente conhece melhor agora, então pode-se direcionar melhor o público, o uso dessas áreas de uma maneira mais correta, sem causar eventuais danos à reserva. Além de aumentar a fiscalização na área e no entorno, os técnicos sugerem, por exemplo, remover as espécies que não são nativas da Mata Atlântica, como os lírios e as bananeiras plantados aqui, para não prejudicar a dinâmica dos ecossistemas. O parque tem seis trilhas, que só podem ser visitadas com o acompanhamento de guias. Graças ao levantamento de espécies, feito via plano de manejo, que revelou que várias ameaçadas de extinção encontram abrigo aqui, os guias terão mais informações para oferecer aos visitantes. Estar dentro de uma mata que é uma sobra do que ficou, da região, fazer parte dessa proteção, para mim é importante e acredito que para a maioria das pessoas que vem e conhece o lugar, é especial. Quem mora na capital paulista pode aproveitar para curtir um passeio diferente. A cada 15 dias, trens saem da Estação da Luz para Paranapiacaba no início da manhã e voltam no fim da tarde. Mais informações sobre o Expresso Turístico no site www.cptm.sp.gov.br. E boa viagem! Legenda Adriana Zanotto